Solta o cavaco equivocado MC Rezinha na voz Entendeu? Entendeu? DJ Orelha Esse sim, gente Quem não presta vem sentando lentamente O mundo se acabando e ela não se arrepende Desenvolvido que essa safada gosta Bota pegar no sigilo, não explana, por isso que ela volta Senta sofrendo Olha como é que ela mede a bomba Eu quero ouvir você jogar vai Olha como ela mete a bomba Eu quero ver você jogar vai Eu quero ouvir você jogar vai Quero que no beat sempre a peleta Dizem orelha, solta o cavaque evocado que cá pra quem não presta vem sentando lentamente o mundo se acabando e ela não se arrepende o desenvolvido que essa safada gosta bota pega no sigilo nos plana por isso que ela volta senta gostoso Olha como é que ela mexe em bombão, eu quero ver você jogar Olha como é que ela mexe em bombão eu quero ver você jogar Dizem a orelha, solta o cavaco e vou cá Joga vai, eu quero ver você jogar vai Joga vai, 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 vai Joga vai